Tá piscando, tá gravando. Boa sorte. Valeu. Amo você. Também. João! Oi! Vai lá na largada! Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Beleza. Tudo bem. Isso não é nem a volta de apresentação. Só para chegar na larga. Então. Beleza. Vamos lá. Vamos lá. Vem ver goto. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou tentar fazer com que eles me passam. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É porque eu não tô conseguindo frear direito, tá muito longe. Por que você não tá conseguindo frear? Porque tá muito longe o freio. É. 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 É.